Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade, segunda-feira, top 5. E bom, homenagear a pessoa que a gente gosta, viva ou morta, através de uma música, é algo mágico. E para poucos, né? Só se você tiver o poder de criar uma boa canção. Alguns músicos se arriscaram, amigos, ídolos, parceiros foram lembrados, homenagens não faltaram, diversas canções alcançaram extremo sucesso, outras caíram no esquecimento, o que certamente não é o caso dessas que eu vou citar no vídeo de hoje. As melhores canções tributo do rock. Vamos lá. 5. To Live is to Die, do Metallica. Tributo do Metallica ao seu ex-baixista Cliff Burton, morto em um acidente de ônibus em 1986. A letra adicionada posteriormente, a música é basicamente instrumental, foi escrita pelo James Hetfield. E a canção, que bela os 10 minutos de duração, uma das mais longas da carreira do Metallica, tem uma linha de baixo composta por um medley de gravações que o Cliff Burton tinha deixado, né? Gravações que não foram usadas em outras faixas Metallica, e que o Jason Neustad, baixista, foi lá e tocou, né? O título da música, Viver a Morrer, por sua vez, era uma das frases prediletas do Cliff Burton. A música está presente no álbum And Just Is For All, de 1988. 4. Candle in the Wind, do Elton John. Ela foi escrita originalmente em memória a Marilyn Monroe, né? Adeus, Norma Jean, o Elton John canta no primeiro verso da canção. E 24 anos depois, a letra foi remodelada para homenagear a princesa Diana, uma grande amiga do Elton John, né? Ele cantou essa música no funeral dela. E o verso original foi alterado para Adeus, Rosa da Inglaterra. Seja qual versão for, uma das músicas de tributo mais bonitas da história, A versão original faz parte do álbum Goodbye Yellow Greek Road, de 1973. E a segunda versão está no single Something About The Way You Look Tonight, Candle in the Wind, de 1997, lançado em 1997. E é o single mais vendido da história, com mais de 33 milhões de cópias comercializadas ao redor do mundo. 3. All Those Years Ago, George Harrison. Um pungente amoroso tributo ao John Lennon, através de um dos seus amigos mais próximos. Foi gravado após o assassinato do músico. A canção é um agradecimento do George ao John Lennon, por tê-lo trazido aos Beatles, e também pelas décadas de amizade compartilhada entre eles. E o que eu adoro nessa música é que a sua sonoridade é muito otimista, né? Ao contrário de Empty Garden, que foi uma homenagem do Elton John ao John Lennon, que aí já é uma coisa mais pra baixo. E All Those Years Ago é uma verdadeira celebração à vida de John Lennon, e ao legado dos Beatles, claro. 2. Angel of Harlem, do U2. Uma pequena aula sobre a história do jazz, de Billie Holiday e a Joe Coltrane, e seu álbum, né? A Love Supreme, de 1965, sob a lente da banda irlandesa, que ainda cita a casa de espetáculos Birdland e a estação de rádio BLS. E o mais curioso é que a canção foi gravada no Sun Studios, lá mesmo onde foram registrados os primeiros clássicos do rock and roll. A música, Angel of Harlem, faz parte do álbum Heddle and Run, que o U2 lançou em 1988. Até hoje, uma das minhas canções prediletas de Bono e companhia. 1. American Pie, do Don MacLean. Acho que se o Don MacLean se dedicasse a apenas gravar canções tributo, certamente teria alcançado muito mais sucesso em sua carreira. Isso porque os seus dois maiores sucessos são músicas desse tipo. Vincent é uma homenagem ao pintor holandês, o Vincent van Gogh, cuja genialidade só foi reconhecida após a sua morte. A música, aliás, é executada diariamente no museu, que leva o nome do pintor em Amsterdã. Já a clássica American Pie, primeiro lugar desse Top 5, foi escrita para relembrar o trágico, fatídico acidente de avião que vitimou de uma vez o Heath Valens, o The Big Bopper e o Buddy Holly, no dia 3 de fevereiro de 1959. Ou melhor, o dia em que a música morreu. Impossível não se emocionar. Bom, esse foi o nosso Top 5. Espero que você tenha gostado. Queria que você citasse outras músicas, tributo, que eu deixei de fora desse Top 5. Quem sabe a gente não faz um volume 2 no ano que vem. Quem sabe a gente não faz um Top 5 de canções tributo, músicas brasileiras, né? Vocês podem citar também. E segunda que vem, o último Top 5 dessa nossa série. Tchau, tchau. 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 Tchau.